Música Bem amigos, em ritmo de dança, música de Tim Maia, Bairro da Divulgada de São Paulo, como sempre, o programa de Estadania, completando 10 anos no ar, exclusivo. Fiquem com as imagens da nossa equipe técnica, agradecendo o Eduardo, agradecendo ao César, imagens, entrevistas. Acompanhem. Música Música Bem amigos, Marcos da Costa, como sempre, ele é grandérrimo, está rejuvenescendo, uma honra receber mais uma vez, meu amigo Marcos, meu presidente. Obrigado, Walter. A alegência decorre das cores, preto, branco e vermelho, é isso? Sabia, sabia o que ia falar, sabia. São Paulino, eu tinha que falar isso. Nada disso. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no baile, espero que esteja gostando, esse que é mais do que tradicional, 4 mil pessoas reunidas comemorando a advocacia. Marcos, esse ano com a crise, muitas obsessões não fizeram o baile, não fizeram para cá. É importante, né, que a sociedade veja que os advogados estão unidos e impondo uma melhoria na sociedade. Você sempre tem falado isso. A crise existe para aqueles que não gostam de trabalhar e não gostam de estudar. Não é o nosso caso, o advogado tem que estudar e tem que trabalhar, não é, Marcos? É verdade. Nós estamos vivendo um momento difícil mesmo, não é só do ponto de vista econômico, do ponto de vista, principalmente do ponto de vista ético, mas a advocacia é controlada no exemplo de trabalho, de dedicação, de seriedade, de ética, de capacidade e competência na defesa dos seus constituintes e promovendo com isso a justiça social do nosso país. Marcos, com relação aos Jogos Olímpicos, você já se manifestou alguma coisa? Você é favorável ou você é contra totalmente aos Jogos Olímpicos, isso aqui que foi no Brasil? Acho que qualquer discussão que possa haver, eu acho que nesse momento ela está superada em favor daquele que é o espírito olímpico, está todo mundo na torcida, do Brasil, dos atlânticos em geral, não só os brasileiros, dos atlânticos em geral, para que nós possamos dar um exemplo no que diz respeito a nossa capacidade de receber o estrangeiro, todos os povos aqui no Brasil, um volume gigantesco de países visitando o Brasil e levando essa imagem de muita paz, harmonia, tolerância, que é o espírito que norteia o brasileiro. Bem amigos, hoje estamos no bairro do advogado de São Paulo, desprensa, despresentações, eu não vou gastar o tempo do programa falando do seu currículo não. Escritor, consultor jurídico, foi promotor, delegado, é importante o estudo na vida da pessoa e você realmente fez disso a sua vida, né? Isso. O estudo é o que os sociólogos chamam de patrimônio cultural. Então, se você não nasceu com patrimônio econômico, com capital econômico, você tem que conquistar seu espaço numa sociedade competitiva como a gente vive, conquista seu espaço por outra maneira. E a maneira é essa, é pelo conhecimento. E conhecimento exige estudo. E você tem que ter um conhecimento contínuo. Não para, não para mais, não para. É isso que distingue as pessoas. Por quê? O que você sabe, está na tua cabeça, ninguém te tira. Podem tirar de você teu patrimônio, podem levar o teu carro, podem levar a tua casa, mas o que você sabe, ninguém te tira. A diferença entre nós se faz pela quantidade de conhecimento que cada um tem. Então, é essa a sociedade que a gente vive. Sociedade do conhecimento. E é por aí que nós temos que ir. Eu sei que você é do tempo de livros, mas a internet você também se adaptou muito bem. Você acha que a internet facilitou o estudo hoje ou você realmente... Eu não vou falar que você é contra, porque você é um mentor da parte intelectual na parte internet. Para aqueles que realmente não têm condições, aquele menos abastado, que às vezes não pode fazer uma faculdade presencial, você acha que a internet é o caminho, desde que a pessoa se dedique efetivamente, escolha aquilo que vai estudar? Isso. A internet, hoje, realmente, tem um lado fantástico. E tem um lado ruim. O ruim da internet é quem se perde em superficialidades. E no final do dia, você pergunta para a pessoa o que ela aprendeu naquele dia e ela não apresenta nada. Aí é ruim. Mas tem um lado bom. Tem muita informação fantástica na internet. A questão é sistematizar. Ter metodologia. Você tem que ter método em tudo na tua vida. Quem for sistemático e aproveitar essa infinitude de informações da internet, está feito. Está feito. Então, a questão é só essa. Depende de cada um. Que uso você faz da ferramenta. É igualzinho dirigir um carro. Você pode fazer bom uso ou mau uso. Fez mau uso, vai bater. Fez bom uso, o carro te leva em vários lugares que você nem sonhou. Então, é por este caminho. É por aí que eu vejo a internet. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto